É através da valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura e transporte que passa o desenvolvimento social e econômico de nossa região, estado e país. Portanto, o meio rural e o sistema de transportes dependem das condições e melhorias de infraestrutura para que possam trabalhar com dignidade. A top funelaria e estruturas metálicas saúda o agricultor que coloca o pão em nossa mesa e o motorista que transporta nossas riquezas.